Música Nesta noite aqui no Espaço Design acontece o coquetel de inauguração da clínica Lecens Um sofisticado espaço que reúne saúde, beleza e bem-estar Música Conceituado cirurgião plástico, Dr. Glover Braga é o diretor executivo da Lecens Primeiramente cumprimentá-lo aí pelo projeto, pelo investimento Uma honra ter você aqui na nossa casa, abrindo as portas aqui para a Juiz de Fora A gente fica muito feliz de recebê-lo aqui e receber a Juiz de Fora Você representa aí boa parte do que a gente espera que desfrute aqui do nosso ambiente de trabalho O que motivou a investir na Lecens? César, é uma inquietação com o modelo de atenção E a gente queria algo diferente para a Juiz de Fora, para a zona da mata Que contemplasse a saúde, a beleza, o bem-estar, tudo no mesmo espaço E a Lecens ela nasceu nessa concepção Na concepção da gente criar algo novo e oferecer para o cliente esses 360 graus de cuidado Desde o spa, a odontologia, a medicina E é isso que a gente quer proporcionar e eu tenho certeza que não vamos decepcionar a nossa querida Juiz de Fora Que merece isso E um projeto de extremo bom gosto de Marcela Moroso Marcela Moroso sempre brilhando Capitou a essência desse projeto Que é um projeto orgânico, é um projeto visceral Que traz um pouco da natureza, dos elementos da natureza E que abraça ainda mais o nosso cliente Doutor Leandro Esteca Renomado cirurgião dentista Especializado em implante e odontologia estética Filho de um grande dentista, professor Que é o doutor Edson Esteca Então Leandro, é uma satisfação muito grande estar contigo E ao mesmo tempo cumprimentá-lo por esse empreendimento que é a LeCense É, na verdade o empreendimento LeCense hoje eu considero como um marco para Juiz de Fora A gente está inovando, não só Juiz de Fora, a gente está inovando a nível de Brasil É a primeira vez, eu sei que parece soar isso estranho Mas é a primeira vez em que a gente vê medicina ou odontologia E todas as outras terapias que compõem a estética, a beleza, o bem-estar dos nossos pacientes Unidos em um só lugar A gente não está falando aqui de um lugar onde as pessoas vão simplesmente trabalhar compartilhando espaço Não, a gente está falando aqui e essa é a nossa proposta Essa é a nossa missão É de unir o conhecimento da medicina, da odontologia De todos os profissionais que visam o bem-estar, saúde e beleza dos nossos pacientes Marcela Moroso, mais um projeto arquitetônico de extremo bom gosto Com seu toque de criatividade É, Zez, estamos aí hoje inaugurando a Alessance O espaço permitiu, nós tínhamos área para abrigar os 16 consultórios, a piscina E mais as áreas que são obrigatórias, acessibilidade, elevador E tudo isso com uma estética mais apurada, tranquila, sem exageros Que tem esse objetivo, trazer tranquilidade para quem estiver aqui dentro Prazer estar aqui com a atriz Rafaela Mandelli, prestigiando essa noite E que empresta sua imagem, vem credenciar todo esse empreendimento da Alessance Prazer é todo meu, eu quero muito agradecer o carinho das pessoas que me receberam aqui Em Juiz de Fora, enorme É, Alessance eu topei entrar nesse desafio Porque eu acreditei muito no projeto, a gente conversou muito sobre E eu só faço publicidade e me associo a imagens de coisas que eu acredito e que tem a ver comigo E a Alessance tem tudo isso, então a gente conseguiu fazer uma junção e eu to aqui pra prestigiar hoje Um empreendimento, um projeto surpreendente Sim, facilita a vida, né? Você ter tudo num único lugar, nessa correria que a gente vive hoje É, vai facilitar bastante a vida E os seus projetos, na televisão, no meio artístico? Os meus projetos, agora eu estreei a série A Divisão no Globoplay Tá disponível na plataforma pra quem quiser assistir São cinco episódios É, acabei de terminar a novela É, o tempo não para, da Globo Maior sucesso Foi um sucesso, graças a Deus E acabei de filmar, semana passada, uma série que se chama Colônia Que é sobre aquele manicômio em Barbacena Holocausto Brasileiro, né? A adaptação do livro Holocausto Brasileiro Era uma série fortíssima, super importante pra uma história pra ser contada nesse momento Então, os projetos estão aí, graças a Deus Olha, é um prazer estar contigo Parabéns pela sua trajetória de sucesso Obrigada Eu agradeço a oportunidade de estar aqui E um beijo carinhoso pra vocês Venham conhecer a LeSense E um beijo carinhoso pra vocês E um beijo carinhoso pra vocês E um beijo carinhoso pra vocês E um beijo carinhoso pra vocês